E aí, cara, você é o Saitama, não é? Que legal que me reconheceu! É, sou eu mesmo. Que massa, cara, que é um ponche. Ah, obrigado. Isso é delicioso! Dá mais um? Infelizmente, você só pode tomar um. Miserável, você vai se arrepender! Miserável, você vai se arrepender! Miserável, você vai se arrepender!